É, já se for algum dos nossos E agora eu vou cobrar quem Veio pra atrasar quem Nunca foi só mané Quis me ajudar quando Eu sozinho tinha o nada Aí, valeu, valeu Aí, xamã, vou começar a batalha Só que cê veio aqui à toa Cê veio de carro pra batalha do punk Não me interessava, esquece de caroa Aí, irmão, não sei que é 4x4 essa fase Mas já manda rima Cê sabe que eu chego agora Cê pode responder aí na disciplina Na disciplina Taquino parece até com papel cartolina Tranquilo, meu mano Eu faço festalha e cartuado é minha gasolina Vocês desistam? Então vou dizer Taquino é fechino, pontuda parece até com o E.T. Eu sofro, não, mas elas não reclamam Eu vou dizer que até parece um Jack Chan Um Jack Lee, eu tiro da fama Aí, o bagulho é sério Cê japonês com índio Pra batalhar comigo Cê sabe que é suicídio É suicídio, moro, o máximo respeito É que antes da fama E a porrada é doída do mesmo jeito Aí, se liga só, rima é rara Tu é sem talento fraco, opinião Tá com boneco a tua cara Mas ele soube filme Se ele teve uma visão É essa a diferença Eu sou realidade Natacha 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 Na verdade Quando você bater de cinema Não representa essa cena Ator de cinema A rima é vasta A rima em festa Lá na floresta Poesia e cineasta Se tu não entende Meu olho brilha Tu arrancou o peitelho Do trajeto Possuía na virilha Eu não entendi Qual foi o intuito Dessa rima Mas só que eu percebi Que cê não teve disciplina Cê pode ser até na floresta Um cineasta Mas nem fazendo o dread E se pintando Cê não representa o rasta Não represento o rasta Se liga, mano Prazer em vê-lo Porque ele é rasta É conduta Me escuta Não é só o cabelo Se liga, mano Independente O Cunha Independente, mano Não é questão de roer a unha Cê tem prazer em me ver Eu rima mesmo Cê tem pra ver E me ver Eu mando Pena que eu não tenho mesmo Vê se prestar atenção Nessa batalha Pra não repetir mais Então ela não fez o erro Aqui entrar na falha Aí, não Tranquilo, parceiro Essa intriga É igual o Renato Russo Com as palavras Que nunca são repetidas Tô pronto pra briga Lá de Santa Margarida Fala o papo reto A tua tederás Que causa intriga É tipo o Renato Russo E não usou preservativo Só que Renato Russo Já morreu, menor E Samurai tá vivo Até daqui a pouco Cadê o DJ? Macha Fune Bé do Samurai Solta aí Ó, oi, ó O, oi, ó Ó, oi, ó Ó, oi, ó U, oi, ó Aò Aò Um, dois, três, videozinhos Quatro, Cinco, Seis videozinhos Sete, oito, nove videozinhos Quase quase viram Ai parceiro, então deixa eu te explicar Ai Ai, não sabe fazer rima, aprendeu a contar É parabéns parceiro, tu é bucha Tem mamarra de chupar que em casa tem costeira da xuxa Eu aprendi a rima, aprendi a contar Sua namorada me falou que cê não aprendeu transar Ai parceiro, olha só, é só doutrina Ai, isso não é incentivo, é rima, não fala de mina Ai parceiro, então me acompanhe Eu falo de você, nem tua rima, nem tua irmã, nem tua mãe Não, 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 cê tá ligado Mano, eu vou chegando pra fazer improvisado Eu falo do que eu tenho, mulher e namorada Cê fala o que cê tem, fala de contas atrasadas Ai, se liga só pra ser um papo reto Mas quando o rap virar, eu vou ser concreto Se liga só, meu mano, de amigone sem maleta E você só copia e nunca faz uma letra Cê pode ser concreto, que não é flexível Cê tá ligado que você não fargou lá no racha Você não é flexível, não fargou no racha Cê é concreto, meu rap tá mais flexível, que borracha Ai parceiro, borracha, até drástico Chamando a flexível, quarteto fantástico Homem elástico, esse é meu flow, cheguei Tá tão culo, parceiro, essa é a parada que eu sou sem ser Homem elástico, cê é viado É homem elascar de quê? Cê tá com elástico arrebentado? Sou arrebentado Sou arrebentado Sou arrebentado Então, é homem se chamou Vamos ver quem vai ser o primeiro penalista de hoje Ei, 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 ei Barulga, quem gostou da rima do freestyle do meu irmão Samurai Barulga, é homem se chamou Samurai Samurai Meu irmão Calma, calma, calma Meu irmão, meu irmão, meu irmão Eu quero saber de uma coisa Sente, pergunte o que ele espera em mim Quem quer ver se é o rei? Eu tenho uma conversa, pode soltar ele Se mata aí Eu sou o rei, eu sou o rei 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 Se é brincadeira Vai se extinguir Já a população vizena brasileira Tudo ao meu chão Eu vou chegando Eu troco não Ele não gosta que não se melar aqui Eu sou o rei Ai, foi mais escurto que o preço do timbeirovo Fala mal dos indígenas Fala mal do próprio povo Que porra você não me aposento Essa porra é injustiça Ai, é justiça de mil e quinhentos Mano, tem mil e quinhentos Só que Matarapu Salvadorai, mano Aqui são outros quinhentos E uma mulher sério, mano Você Dilma Você é mais escroto do que o Pitma da Dilma Ah, cadê o problema, parceiro? Eu falo isso Eu falo só sobre rede Política é meu Compromisso Ai, parceiro Olha quanto que rola Faz igual a Marafalha Que é o Xochura aí, pegou ela Mano, se eu não falar política Mas eu sei Que chamamos Eu sou o rei Meu, mano Eu sou o rei Eu vou arrancar seu braço Eu lhe disse na virtude, Melo Falar é fácil, quero ver na atitude É isso, Marília É a última ponte eu gostei, hein? Vocês pediram, né? Terceiro round Meu irmão Сов picking Só levanta a mão versus Samurai Só levanta a mãoatives Samurai Só BJ Família Samurai returned so many final.